Ai, ai que delícia, e o Zack tá na pista E o Zack tá na pista Ela fode com o ódio sentando no chão Ela fode com o ódio sentando no chão Ela fode com o ódio sentando no chão Mas tá pra mim que tu aguenta Mas tá pra mim que tu aguenta Não vai ser decaluca, não vai ser decaluca Mas só puta, só valtinha Não vai ser decaluca, não vai ser decaluca Não vai ser decaluca, não vai ser decaluca Ai, ai que delícia, e o Zack tá na pista Ela fode com ódio sentando no chão Ela fode com ódio sentando no chão Mas tá pra mim que tu aguenta Mas tá pra mim que tu aguenta Mas tá pra mim que tu aguenta Música 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 Música